E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar aqui pra vocês como que vocês podem fazer pra dividir a tela imagina aquele momento onde você faz um vídeo com uma pessoa uma entrevista, ele do outro lado da tela e você desse lado e você pega esse vídeo e quer juntar tudo em um único local mas fica mais interessante se um tiver do lado direito da tela e o outro tiver do lado esquerdo então pra poder fazer isso eu vou mostrar aqui pra vocês agora como que vocês podem fazer utilizando o Sony Vegas então olha aqui o que vocês precisam fazer primeira coisa, ter o vídeo aqui na timeline o vídeo que você vai utilizar pra poder fazer esse recurso, fazer essa operação então eu tirei o áudio pra ficar mais fácil de visualizar e montar aqui principalmente na hora que eu estiver gravando e falando aqui não sair o áudio junto então, no primeiro vídeo tem eu aqui, vocês podem observar e nesse segundo eu vou arrastar um pouquinho pra esquerda vocês podem ver que eu estou lá no YouTube Space, com fundo verde então, o que eu preciso fazer? a primeira coisa, vou pegar esse primeiro vídeo, nessa primeira linha do tempo olha aqui pra vocês verem rolei um pouquinho o scroll pra baixo, pra poder visualizar um pouco melhor e vou ajeitar onde que eu quero que essa pessoa fique imagino que seja você e a outra pessoa do qual você está entrevistando então, eu vou arrastar aqui para o lado porque eu quero que fique exatamente neste local olha aqui pra você ver então, desse lado da tela eu vou ficar aqui como se eu estivesse conversando com a pessoa eu estou entrevistando ela, posso até puxar mais um pouquinho para ter certeza que vai aparecer outra pessoa ali, sem problema nenhum e agora uma parte aqui, onde está o verde eu vou fazer a mesma coisa, onde eu estou com o fundo verde para poder visualizar, você pode vir aqui nessa opção aqui onde está escrito mute porque ele tira essa opção de aparecer então, coloquei aqui onde eu estou como se estivesse conversando comigo um de um lado e o outro aqui do outro lado então, você tem os dois vídeos do qual você quer que apareça de cada lado da tela agora, o que você precisa fazer você pode utilizar uma máscara então, deixa eu ativar aqui o outro vídeo e eu vou utilizar uma máscara nesse primeiro vídeo então, para poder fazer isso olha aqui que bacana você vem aqui nessa opção aqui clica em Event Pancroc clicou nele, vai aparecer a tela aqui do vídeo e vai aparecer esta opção para você fazer a edição aqui embaixo, vocês podem observar que tem escrito Position então, e embaixo dele tem escrito Mask então, você clica aqui, ativa essa opção e nós vamos ativar essa máscara agora, você pode observar que aqui nesse local tem aqui uma agulha Anchor Creation Tool então, você clica nela e você vai fazer pontos até formar o que você quer deixar aqui o espaço do qual você quer deixar no caso, eu quero a metade para ficar mais fácil para mim quando eu visualizo esses pontinhos aqui no Vegas eu consigo ver mais ou menos onde que é a metade então, eu vou me basear nisso para poder fazer esse corte então, eu vou vir aqui clicar e ir descendo não precisa ser tão perto mas, eu gosto de deixar o mais próximo possível para evitar erro então, olha aí quando eu estou aqui na parte de fora não precisa ser exatamente no mesmo local como você viu aqui, ficou certinho no entanto, você olhando aqui ele cortou totalmente eu, que no caso a pessoa que está sendo mostrada aqui por que que isso aconteceu? eu puxei ele para o lado então, essa parte aqui do outro lado não tem nada então, e aqui embaixo como vocês podem ver não está nenhum vídeo então, ficou tudo preto então, quando eu arrasto olha aqui aparece aqui nesse local olha que bacana só que isso não é o que eu quero ainda por que? o meu personagem a pessoa que está sendo apresentada aqui não está aparecendo completamente a tela ainda não está dividida então, o que eu posso fazer? eu vou selecionar aqui onde que tem aqui normal edition olha aqui eu tenho uma seta com quatro pontas em cada lado tem uma ponta e eu vou fazer o que? eu vou arrastar esse efeito até eu ficar no meio e olha aqui que bacana não ficou tão retinho aqui porque eu não fiz muito reto essa parte aqui eu medi o meio mas, na hora de fazer aqui não ficou tão reto porque eu estou fazendo o vídeo e tem que ser mais rápido mas, na hora que você estiver fazendo em casa montando isso dividindo a tela no meio você pode fazer um pouco mais com calma e fazer certinho aí seguir sem fazer correndo porque vai ficar muito bom pessoal, olha para você ver já dividiu a tela e quando eu dou o play olha aí os dois estão conversando porque eu não fiz nada não foi uma entrevista não foi nada ensaiado mas, imagina que você fez uma entrevista com alguém e você tem o áudio que é o mesmo áudio e tem as duas filmagens a pessoa lá na casa dela e você aqui no local que você está isso ia ficar muito bacana pessoal então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje olha aí esse vídeo aqui para vocês poderem aprender a dividir a tela no meio utilizando o Vegas então, agora você pode fazer isso de uma forma bem simples bem básica e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei não é inscrito no canal inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades e mande esse vídeo para um amigo para poder ajudar ele também a fazer esse tipo de recurso valeu, muito obrigado e até mais pessoal não é inscrito no canal